Deixa eu mostrar uma pessoa que quase morreu. Olha só, essa imagem é grave, o que eu vou te mostrar, hein? Essa juventude aí, descabeçada, que fica se arriscando na canaleta, pegando rabeira, e foi no guia articulado. Deixa eu te mostrar. Coloca aqui pra mim a imagem. Olha só, o flagrante. Vou ter que... Eu não sei se dá pra colocar em câmera lenta, em tela cheia, pro pessoal de casa ver. Olha essa imagem. A pessoa se desequilibra, cai com a bicicleta, o ônibus quase passa por cima da cabeça do cidadão, Entendeu? Isso aconteceu ali na Marechal Floriano Peixoto, é pertinho do cruzamento com a Getúlio Vargas, tá? É no Repoussas. Então, um dos jovens, você tá vendo aí, ele perde o equilíbrio, cai do lado do ônibus que tá em movimento, mas assim, gente, ó, por pouquinho, pouquinho, ele não vai parar embaixo da roda desse bi articulado. E assim, ó, não é de hoje que a gente mostra esses casos, são vários acidentes, alguns até já morreram por conta dessa... Desse comportamento aí que não entra na cabeça. São vários ciclistas que pegam rabeira na canaleta. E olha, tem que tomar cuidado. Imagina a mãe vendo isso aí agora, né? A mãe e o pai vai dar um puxão de orelha depois. Daqui a pouquinho, você vai...